Tentou mudar os teus vícios, teus modestos segredos Com toda a raiva que trago em cada uma das mãos E cada hora que passa, guardando os momentos Neste dia morresto e nada sobra em paz E sob a chuva caminhas, cada gota que mora Limpa a alma ou o corpo, veja um ser pagão Que até no instante se julga em frente dos outros Hoje é o dia que muda, chega de ilusão O que é que eu faço aqui? Para te tentar mudar A escolha das palavras nada vai Ambientar o que é que eu faço aqui Para te tentar ouvir A escolha dos momentos de nada vai subir A escolha dos momentos de nada vai subir O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Para te tentar mudar A escolha das palavras nada vai Ambientar O que é que eu faço aqui? Para te tentar ouvir A escolha dos momentos de nada vai subir O que é que eu faço aqui?